E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma vida voando. E hoje eu estou aqui em Goiânia. Gente, eu estou aqui na rua 44. Olha, só uma pequena amostra do que vocês encontram aqui. Vocês vão ter barraquinha na rua, tem loja de couro, lingerie, tudo que você imaginar. E conforme você faz a sua compra, você tem um valor no dinheiro, um valor no débito e um valor no crédito. Então é sempre legal você perguntar. O atendimento é maravilhoso em qualquer loja que você entre. Agora, venha preparado. É um paraíso. Fica bem aqui na parte central. Qualquer coisa você pode vender um ônibus, como você também pega o Uber e você chega aqui rapidinho. Tá bom? Venha para Goiânia, visite a rua 44 e ó, saia feliz.